Olá, meus amores, espero que gostem da cena da novela. Fortuna de Diamante, se vocês gostarem dessa novela, deixe nos comentários, se vocês gostaram muito. Deixa o like, compartilhe, comente se quiser mais cena dessa novela, deixe nos comentários que eu vou responder a vocês. E bora pro vídeo. O que veio fazer aqui, Verônica? Eu tô trancado! Me tirem da... Você não é bem-vinda juntos, a Nathalia e seu pai, não é? Você não é bem-vinda, cai fora. Já escutou a Nathalia, agora pode ir embora daqui. Puxado pelos cabelos, viu? Eu não tenho ficado aí, não. Embora daqui. Então você é o famoso Vicente. Sou eu mesmo. E te lindo aqui, seus ratos imundos. Amiga, dizem que o amor é cego, mas esse homem mesmo sendo... Seu pai não é filho? Quero um chocolate quente. Eu quero também. Não é tão feio, né? Como as coisas mudaram, Nathalia. Pararam, Nathalia, você já tem puxado esse cabelo e deixado ele para apoiar as festas dos outros, por amor de Deus. Mudaram, Nathalia. De ser uma mulher sem graça, passou a ter três homens ao seu... Três homens aos seus pés dispostos a te defender. Eu quero também. Ainda bem que a bruxa da Olga se viu isso perfeitamente sozinha. Fica de olho aí, tá? Tá pro braço, né? Tá pra rachar pelos cabelos pra vender e tapar as festas dos outros. Essas pessoas que... O que você pretende, Verônica? Olga, se foi dessa casa e se mostrando de raiva, por quê? Não foi o suficiente ter traído nossa amizade? Você não aproveitou isso? Abre essa porta! Ou só voltou pra recuperar o Adriano? Não perdi. Tendo de raiva, por quê? Porque não conseguiu separá-lo. O quê? Vai brigar por ele? Ah, não, não. Por mim, você pode... Não quer brigar mais por lixo, não. Ela deixou de lado já, pegando o resto dos outros. Não, não. Por mim, você pode ficar com ele. Quer que eu embrulhe pra presente? Posso fazer isso pra você. Como conseguiu convencer o Lorenzo a te dar o lugar dele? Agora eu sei que sempre desejou ter o que eu tenho. Alguém me tira daqui! Por favor! Mas o Adriano não me interessa. O único homem que eu amo... Porque ele não conseguiu separá-lo, sim. Mas o Vicente tá todo felizinho, porque ela falou que gosta da raiva dele, Adriano. É, Natália... É... Ah! Ô, bonitão, o que que houve? Finalmente! A sua filha tá te esperando pra continuar com a festa dela. Eu não quero que ela volte nunca. Não! Nunca, nunca! Esquece isso. Não deixe essa pessoa estragar o momento. Meio assombrada, né? Porque disse que na frente dele, que gosta dela dele. Estragaram o momento. Ela não vai estragar. Paz, mas tu é muito mais educado, né? Deixou a Regina esperando no palco. Só que tem uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Nunca! Nunca! Nunca, nunca, nunca! Nunca, nunca! Ai, caramba! Você vai pagar esse tapa com lágrimas, Natália! Não, não se preocupe. O seu pai não voltará a cair nas armadilhas. Olha só. Muito mais educado, né? Deixou a Regina esperando no palco. Não chegou nem pra valsa com ela. Limpa a sua bagunça e tira essa mulher daqui. Se não quiser que eu faça isso... Se não quiser é lixo. Tem a bolada no mato. Não deixaram nos teres. Se não quiser que eu faça isso. Vídeo, like, pra faltar ler o seu canal. Se gostaram, compartilhem, comentem. Se quiser mais, se não deixar no meu canal, deixem nos comentários. E não esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar. E se quiser mais, se não deixar no meu canal, deixem nos comentários, gente. Que eu vou responder. Eu vou postar vídeo todo dia pra você. Não se preocupe não, eu vou postar, mas o YouTube também é rigoroso. Mas obrigada a vocês.